Lásio e Milan. Juan Sebastian Veron assistiu da tribuna ao ex-companheiro iugoslavo Stankovic inaugurar com requinte o marcador. Lásio 1 a 0. Viu também a sucessão de gols desperdiçados pelos atacantes da equipe romana. A má pontaria custou caro. Serginho cobrou o escanteio e Shevchenko contou com a colaboração do acaso. Kaladze de cabeça para a cabeça do ucraniano e a bola vai ao gol. 1 a 1 resultado final.